O que é que é isso, malarco? Isso é provar uma história, nega! Um sacode, gente, mais! Estamos pintando é nóis aí, elas começam a dançar E mexe a budinha, vai pra lá e pra cá Estamos pintando é nóis aí, é pra quem gosta de forró Mulher pinga, cerveja, madrugada, rocha o nó Estamos pintando é nóis aí, elas começam a dançar E mexe a budinha, vai pra lá e pra cá Estamos pintando é nóis aí, é pra quem gosta de forró Mulher pinga, cerveja, madrugada, rocha o nó Se os meninos com inveja e problema de visão Faz regime no olho que aqui tem proteção Galinha acompanha, pato morre, afogado de pressa Segura esse swing, viu? A batida é essa Se os meninos com inveja e problema de visão Faz regime no olho que aqui tem profissão Galinha acompanha, pato morre, afogado de pressa Segura esse swing, viu? A batida é! E no boteco só da nóis, é afogado de nós O moral da Bahia E no boteco só da nóis, é afogado de nós E no boteco só da nóis, é afogado de nós Aqui a base é firme, meu patrão Estamos pintando é nóis aí, elas começam a dançar E mexe a bundinha, vai pra lá e pra cá Estamos pintando é nóis aí, é pra quem gosta de forró Mulher pinga, cerveja, madrugada, rocha o nó Estamos pintando é nóis aí, elas começam a dançar E mexe a bundinha, vai pra lá e pra cá Estamos pintando é nóis aí, é pra quem gosta de forró Mulher pinga, cerveja, madrugada, rocha o nó Seja menino com inveja, que problema de visão Faz desgem no olho, que aqui tem população Galinha acompanha, pato morre a afogado de pressa Segura esse swing, viu? A batida é! Seja menino com inveja, que problema de visão Faz desgem no olho, que aqui tem população Galinha acompanha, pato morre, afogado de pressa Segura esse swing, viu? A batida é! E no boteco só da nóis, é afogado de nós E no boteco só da nóis, é afogado de nós E esse é pau a pa� fight E no boteco só da nós 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 Jura que é nóis, jura que é nóis, jura que é nóis. Jura que é nóis, jura que é nóis, jura que é nóis. Jura que é nóis, jura que é nóis, jura que é nóis. Jura que é nóis, jura que é nóis, jura que é nóis. Jura que é nóis, jura que é nóis, jura que é nóis. Jura que é nóis, jura que é nóis. Jura que é nóis, jura que é nóis. Jura que é nóis. Jura que é nóis, jura que é nóis. Jura que é nóis, jura que é nóis. Jura que é nóis, jura que é nóis. Jura que é nóis. Jura que é nóis, 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 jura que é nóis. 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 Ei, preste atenção, o que você fez, vem pro meu coração, na sua foto já não me vejo, aí me bate o desespero, no seu story, sua curtição, parece não ter coração, para de besteira, vem me dar atenção. Mudou meu nome, não quer me ver, no meu ainda cê é bebê, estou passando no seu portão, cadê você que não vejo não, o que era bem, faz mal pro coração. Se eu desistir, eu não quero você, o tempo vai passar e você vai me perder, tudo vai passando, eu vou me recuperando. Se eu desistir, eu não quero você, o tempo vai passar e você vai me perder, tudo vai passando, ainda te quero. Ei, vamos conversar. Se eu desistir, o amor não pode acabar. E preste atenção, o que você fez, vem pro meu coração. Na sua foto já não me vejo, aí me bate o desespero, no seu story, sua curtição, parece não ter coração, para de besteira, vem me dar atenção. Se eu desistir, eu não quero você, o tempo vai passar e você vai me perder, tudo vai passar. Se eu desistir, eu não quero você, o tempo vai passar. Tudo vai passar e você vai me perder, tudo vai passando, eu vou me recuperando. Se eu desistir, se eu desistir, se eu desistir, eu não quero você, o tempo vai passar e você vai me perder, tudo vai passando, ainda te queremos. Se eu desistir, eu não quero você, o tempo vai passar e você vai me perder, tudo vai passar e você vai me perder, tudo vai passar e você vai me perder, tudo vai passar e você vai me perder. Na aula de hoje Elas vão nos ensinar a subir e a descer Tomala A conta é a seguinte Duas pra mim e uma pra você Oi, Andrezinho Mas essa conta não tá errada, não? Nossa, que delícia É matemático Para mexer Essa malandra mexe muito com você É automático e não para, não Entra na cabeça e não quer sair mais, não Mas moço não tem dó É impossível não lançar esse bocó Ela representa, ela tira a vantagem Vamos resolver a conta dessa puleiragem Mas moço não tem dó É impossível não lançar esse bocó Ela representa, ela tira a vantagem Vamos resolver A conta dessa puleiragem Quando ela solta mais Quando ela desce menos Isso de dividir jamais Esse problema tá rendendo Quando ela sobe mais Quando ela desce menos Isso de dividir jamais Esse problema tá rendendo É automático e não para, não Entra na cabeça e não quer sair mais, não Ei, mas moço não tem dó É impossível não lançar esse bocó Ela representa, ela tira a vantagem Vamos resolver a conta dessa puleiragem Mas moço não tem dó É impossível não lançar esse bocó Ela representa, ela tira a vantagem Vamos resolver a conta dessa puleiragem A conta dessa puleiragem Quando ela sobe é mais Quando ela desce é menos Isso de dividir jamais Esse problema tá rendendo Quando ela sobe é mais Quando ela desce é menos Isso de dividir jamais E esse problema tá rendendo É matemática, pai Tá na hora do sacode Tá mentirando o porquê Aqui é nóis Tá estranhando o porquê Perdeu a voz Hoje a noite é nóis Vamos beber e zoar Marcado e combinado Pra se encontrar Tá mentirando o porquê Aqui é nóis Tá estranhando o porquê Perdeu a voz Hoje a noite é nóis Vamos beber e zoar Marcado e combinado Pra se reencontrar Que que é isso, Mala? A batida é essa? É diferente, neném A batida é essa Fogo na caixa d'água É mentirando o porquê É mentirando o porquê Aqui é nóis Tá estranhando o porquê Perdeu a voz Hoje a noite é nossa Vamos beber e zoar Marcado e combinado Pra se encontrar É mentirando o porquê Aqui é nóis Será estranhando o porquê Será estranhando o porquê Perdeu a voz Hoje a noite é nóis Vamos beber e zoar Marcado e combinado Pra se encontrar Vamos botar para moer Tomar uma pinga ao vivo Me liga, localiza aí que o trem vai pipocar Hoje vamos botar fogo na caixa d'água Vamos botar fogo na caixa d'água Segura nóis Se afogar uma história Confunda não Confunda não Já batida é essa Já mentirando o porquê Aqui é nóis Já estranhando o porquê Perdeu a voz Hoje a noite é nossa Vamos beber e zoar Marcado e combinado Pra se encontrar Tá mentirando o porquê Aqui é nóis Tá estranhando o porquê Perdeu a voz Hoje a noite é nossa Vamos beber e zoar Marcado e combinado Pra se encontrar Vamos botar para moer Tomar uma pinga ao vivo Cola com nóis que o tal do tos Não tem juízo Liga, localiza aí que o trem vai pipocar Hoje vamos botar fogo na caixa d'água Vamos botar para moer Tomar uma pinga ao vivo Cola com nóis que o tal do tos Não tem juízo Liga, localiza aí que o trem vai pipocar Hoje vamos botar fogo na caixa d'água Forró, mas nóis É nóis É nóis Copia, negão Com the way Tomaram Tomaram Tá na hora do sacote Eu já sofri uma vez, não quero sofrer não Você usou, brincou, sufou com o coração E agora não dá Eu quero é respirar, você admitiu Ter mentido pra mim, o amor que restou Não mora mais aqui Eu transformei em ar Melhor pra respirar Tá melhor sem você, isso eu não vou negar Mensagem de amor, não vai fazer voltar E nem vai consertar O seu perfil eu já Não tô abrindo não O seu online já Não me faz saudade Tá na hora do sacote Não me escrabe mais não Eu te avisei Bem que eu te avisei Que eu ia sofrer só uma vez Agora chora Eu já sofri uma vez, não quero sofrer não Você usou, brincou, sufou com o coração E agora não dá Sando no jeito que é A credibilidade Eu quero é respirar Você admitiu Ter mentido pra mim E o amor que restou Não mora mais aqui Eu transformei em ar Melhor pra respirar Tá melhor sem você, isso eu não vou negar Mensagem de amor, não vai fazer voltar E nem vai consertar O seu perfil eu já Não tô abrindo não O seu online já Não me faz falta não Não me escreve mais não Não quero nem saber, viu? O seu online Pouco me importa Chora, Maria Se for de menor Não beba Deixa pra nós Esse aí tá perdido Nada acorda Misturou cerveja Pinga e vodka Tá travado e tá passando mal Meu parceiro menor Deu perca total Esse aí tá perdido Nada acorda Misturou cerveja Pinga e vodka Tá travado e tá passando mal Meu parceiro menor Deu perca total Bora menor Vamos beber Ô bicho doido Eu falei pra você Bora menor Tu não aguenta mais não Tu não me falou Que tu era o bichão Bora menor Vamos beber Ô bicho doido Eu falei pra você Bora menor Tu não aguenta mais não Tu não me falou Ah, eu sou bichão Tá na hora Do sacote Esse aí tá perdido Nada acorda Misturou cerveja Pinga e vodka Tá travado e tá passando mal Meu parceiro menor Deu perca total Esse aí tá perdido Nada acorda Misturou cerveja Pinga e vodka Tá travado e tá passando mal Meu parceiro menor Deu perca total Bora menor Vamos beber Ô bicho doido Eu falei pra você Bora menor Tu não aguenta mais não Tu não me falou Que tu era o bichão Bora menor Vamos beber Ô bicho doido Eu falei pra você Bora menor Tu não aguenta mais não Você me falou que era o bichão E tá aí no chão Essas minhas companhias Só tá me dando orgulho Viu Nossa senhora Voluminous papai Vamos misturar todo mundo E fazer uma festa louca Com o Bom Homem-Sóis Alô minha moçada, tô disponível aí Fim de semana chegando e o coro vai comer Convidei os playboy, calguel e os peão As patricinha veio pra costir meu paredão Alô minha moçada, tô disponível aí Fim de semana chegando e o coro vai comer Convidei os playboy, calguel e os peão As patricinha veio pra costir meu paredão E quando nós chegar, vai misturando tudo Vamos fazer uma zorra que vai dar um baro mundo O que acontece lá, de lá não sai Avisa a mamãe que hoje vou dar trabalho As cabas desce, 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 desce sem parar As patricinha sobe, sobe devagar E a festa louca, junta os playboy e os peão Todo mundo bebendo e curtindo o paredão As cabas desce, 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 desce sem parar As patricinha sobe, sobe devagar Que a festa louca, junta os playboy e os peão Todo mundo bebendo e curtindo o paredão Alô minha moçada, tô disponível aí Fim de semana chegando e o coro vai comer Convidei os playboy, calguel e os peão As patricinha veio pra curtir meu paredão Alô minha moçada, tô disponível aí Fim de semana chegando e o coro vai comer Convidei os playboy, calguel e os peão As patricinha veio pra curtir meu paredão Quando nós chegar, vai misturando tudo O moral da Bahia Uma zorra que vai derrubar o mundo O que acontece lá, de lá não sai Avisa a mamãe que hoje vou dar trabalho As patricinha sobe, sobe devagar E a festa louca, junta os playboy e os peão Todo mundo bebendo e curtindo o paredão As patricinha desce, 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 desce sem parar A patricinha sobe, sobe devagar E a festa louca, junta os playboy e os peão Todo mundo bebendo e curtindo o paredão Ah papai É nóis patrão Que festa louca, meu patrão Se inscreva em nosso canal no Youtube E ative as notificações Eu vou trabalhar semana inteira Não quero nem saber Fim de semana eu vou zoar Eu vou me afogar na BBD Eu não tô nem aí Eu já cansei de me poupar Não quero nem saber A meta é Ver o sol nascer A menina jogando o bumbum pra cima O pau tá pegando o paredão no clima O caldo tá grosso E tá gostoso E tá gostoso E tá gostoso demais, véi Gosta pra moer papai Eu vou trabalhar semana inteira Não quero nem saber Fim de semana eu vou zoar Eu vou me afogar na BBD Eu não tô nem aí Eu já cansei de me poupar